Não vou fazer quem fuma para de fumar Mas vou fazer quem não fumou não ter vontade de usar Não leva nada, nada isso vai levar Eu tô falando, eu já passei nesse lugar E no começo é tudo lindo e bonito Até você cair na porra desse vício Aí tu vai ver que não era nada que você pensava E pra sair vai ser difícil, é cova cavada Na minha canção tô conscientes a você Pra tu não ir na emoção e se perder E tem uns louco que incentiva isso ainda Os mesmos sabem que é difícil ter saída Mas eu decidi fazer diferente Não na emoção, mas de um jeito independente As drogas que te alegrem é a mesma que faz sua mãe triste Não vai pra lá, vai por mim e acredite E as amizades tá aí como um inimigo Mas só seu pai e sua mãe quer o teu amigo Mas só seu pai e sua mãe quer o teu amigo Não, 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 não Se envolve e deixa pra quem tá envolvido Por quem não compensa essa louca Vida do vício Não, 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 não Nada isso vai levar Eu tô falando, eu já passei nesse lugar E no começo é tudo lindo e bonito Até você cair na porra desse vício Aí tu vai ver que não era nada que você pensava E pra sair vai ser difícil, é cova cavada Na minha canção, vou conscientizar você Pra tu não ir na emoção e se perder E tem uns loucos que incentivam isso ainda Os mesmos sabem que é difícil ter saída Mas eu decidi fazer diferente Não na emoção, mas de um jeito independente As drogas que te alegra é a mesma que faz sua mãe triste Não vai pra lá, vai por mim e acredite E as amizades tá aí como um inimigo Mas só seu pai e sua mãe quer o teu amigo Mas só seu pai e sua mãe quer o teu amigo Não, 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 não Não se envolve e deixa pra quem tá envolvido Porque não compensa essa louca vida do vício Um trago, dois tragos sem ver tá na dependência Saia dessa reta, as que tem a consciência Não, se envolve e deixa pra quem tá envolvido Porque não compensa essa louca vida do vício Um trago, dois tragos sem ver tá na dependência Saia dessa reta, as que tem a consciência Saia dessa reta, as que tem a consciência Se ligando pra todos falarem, escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é do Wiggy SP Bop! Bop! Bop!